Você sabe como funcionam os para-raios? Os para-raios servem para protegerem as estruturas onde eles estão instalados contra raios, que todo mundo sabe são descargas elétricas de alta intensidade. Os para-raios são construídos na forma de uma haste pontiaguda. Isso porque as pontas criam um intenso campo elétrico e os raios gostam de descer pelos campos elétricos criados entre a terra e a nuvem. Então o para-raio não atrai o raio, mas cria um caminho fácil para o raio circular. Por isso são instalados no topo das construções. Os para-raios têm um cabo que interliga a haste ao solo. Esse cabo metálico serve como uma segunda via para conduzir o raio. Ao chegar na terra, esse cabo é ligado ao sistema de aterramento, que garante que toda energia vai ser descarregada para a terra. Ter um para-raios numa construção é como ter um guarda-chuva contra raios. Ele protege só a região nas vizinhanças. Ainda bem que existem os para-raios, não é mesmo? Gostou? Compartilhe e te inscreve no canal.